Uma mesa velha de lata Esticada, tô pagando caro Tratamento lá na luz vermelha Sou cliente vip da Maria Machadão Fiquei moezada É o remédio anti-solidão Hoje os cara preta teme o porta-mala Hoje nesse peito aqui não tem saudade Nós mete o louco no cabaré Nós é moto brutaliz Hoje os cara preta teme o porta-mala Hoje nesse peito aqui não tem saudade Nós mete o louco no cabaré Nós é moto brutaliz Faz três dias que eu enrenei No meio da dissaça Mas quem disse que amor mata Se matasse eu já tava com as canelas esticadas Esticada, tô pagando caro Tratamento lá na luz vermelha Sou cliente vip da Maria Machadão Fiquei moezada É o remédio anti-solidão Hoje os cara preta teme o porta-mala Hoje nesse peito aqui não tem saudade Nós mete o louco no cabaré Nós mete o louco no cabaré Nós é moto brutaliz Hoje os cara preta teme o porta-mala Hoje nesse peito aqui não tem saudade Nós mete o louco no cabaré Nós é moto brutaliz Hoje os cara preta teme o porta-mala Hoje no meu peito aqui não tem saudade Nós mete o louco no cabaré Nós é moto brutaliz Hoje os cara preta teme o porta-mala Hoje nesse peito aqui não tem saudade Nós mete o louco no cabaré Nós é moto brutaliz Aqui é moto brutaliz Pois é moto brutaliz Toda vez que eu piso na balada E vem uma pergunta que não cala Quem é golpe? Quem é vítima? Quem aí tá solteiro na pista? Não olha muito pra mim Três segundos já entendo o pé, um sim Vou logo avisando o coração Atenção, atenção, atenção Olha o golpe Apaixona não que cê sofre Apaixona não que cê sofre Não vai cair Mais uma tropeçadinha pode sim Olha o golpe Apaixona não que cê sofre Apaixona não que cê sofre Não vai cair Mais uma tropeçadinha pode sim Olha o golpe Atenção, 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 olha o golpe Atenção, 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 olha o golpe, não vai cair Mas uma tropeçadinha pode sim Toda vez que eu piso na balada Me vem uma pergunta que não cala Quem é golpe, quem é vítima, quem é pra subir na pista Não olha muito pra mim Três segundos já entendo que é um sim Vou logo avisando o coração Atenção, 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 olha o golpe A paixona não se sofre A paixona não se sofre, não vai cair Mais uma tropeçadinha pode sim Olha o golpe A paixona não se sofre A paixona não se sofre, não vai cair Mais uma tropeçadinha pode sim Olha o golpe A paixona não se sofre A paixona não se sofre, não vai cair Mais uma tropeçadinha pode sim Olha o golpe A paixona não se sofre, não vai cair Mais uma tropeçadinha pode sim Olha o golpe Atenção, atenção, atenção Olha o golpe Atenção, atenção, atenção Olha o golpe Não vai cair Mais uma tropeçadinha pode sim Enquanto os copos que a gente bebe Não tem base nem média Sementes que a gente plantou Quem se incomoda com o som da minha caminhonete É quem não viu o barulho que faz meu trator Aqui o engarrafamento é de boi Com a roupa da internet e aqui é de gado Agora eu tô tranquilo, então partiu, já foi A soja até esse ano deixou nós folgados Nós é bravo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o arco Nós é bravo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o arco Com os copos que a gente bebe Não tem base nem média Sementes que a gente plantou Quem se incomoda com o som da minha caminhonete É quem não viu o barulho que faz meu trator Aqui o engarrafamento é de boi Com a roupa da internet e aqui é de gado Agora eu tô tranquilo, então partiu, já foi A soja até esse ano deixou nós folgados Nós é bravo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o arco Nós é bravo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o arco Pode falar de nós, mas não bate de frente Nós é colheitadeira, por viva de semente É da farra pra lida, é da lida pra farra Pode parar tudo, mas o agro nunca para Nós é bravo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o arco Nós é bravo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o arco Nós é bravo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o arco Nós é bravo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o arco Respeito o agro Eu ouvi dizer que você tá Novamente na cidade Ontem pensei em ligar Mas quando vi já era tarde Bem melhor pensar assim Do que na falta de coragem Sei, é inevitável a gente se encontrar Sei, é natural a gente se esbarrar Os mesmos amigos nos mesmos lugares Só a gente sem graça tentando disfarçar Como tá sua vida ao seu aniversário Cê tava acompanhada no último ano E a faculdade deve tá quase formando Teu coração, como é que tá? Quer saber, deixa pra lá Prefiro nem perguntar Sei, é inevitável a gente se encontrar Sei, é natural a gente se esbarrar Os mesmos amigos nos mesmos lugares Só a gente sem graça tentando disfarçar Como tá sua vida ao seu aniversário Cê tava acompanhada no último ano E a faculdade deve tá quase formando E a faculdade deve tá quase formando E o coração, como é que tá? Quer saber, deixa pra lá Prefiro nem perguntar E o coração, como é que tá? Prefiro nem perguntar Você sabe que me conquistou Meu coração é seu Ainda lembro toda hora o beijo que me deu Você nem deve saber Vou te contar como cê fez essa proeza Não foi quando você me abraçou Que eu senti que ali virou amor Nem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse Como toma uma E cê me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar E disse, vamos, toma uma E cê me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar Não foi quando você me abraçou Que eu senti que ali virou amor E foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse Vamos, toma uma E cê me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar E disse, vamos, toma uma E cê me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá, indo direto pro bar Bora, toma uma Bora, toma uma Meus amigos chamando pro rolo Querendo estragar minha vida de casal Dizendo que vai um bar em oito Pra eu não me apegar Mulher, tudo igual Só que a minha gosta de paeiro Cerveja gelada, calalo e rodeio Fica linda com aquela camisa Xadrez e butina e batom vermelho E na cama ela é bruta É mordida no peito Puxão de cabelo É tapa na bunda Me faz de cavalo amarro Meu braço na cama e pula É mordida no peito Puxão de cabelo É tapa na bunda Me faz de cavalo amarro Meu braço na cama e pula Me envia na roça Segura DJ Kevin DJ Kevin Assim ó Na cama ela faz, desfaz, bagunça, pergunta, tem mais Não para, nunca me leva, ela usa e abusa Me olha e já tira a blusa, essa bruta é demais Ela é diferente dos iguais Esquece pai, esquece pai, esquece Só que a minha gosta de paeiro Cerveja gelada, calalo e rodeio Fica linda com aquela camisa Xadrez e butina e batom vermelho E na cama ela é bruta É mordida no peito Puxão de cabelo É tapa na bunda Me faz de cavalo amarro Meu braço na cama e pula É mordida no peito Puxão de cabelo É tapa na bunda Me faz de cavalo amarro Meu braço na cama e pula Puxão de cabelo Segura Essa não é Pepe Se liga Na cama ela faz, desfaz, bagunça, pergunta, tem mais Não para, nunca me leva, ela usa e abusa Me olha e já tira a blusa, essa bruta é demais Ela é diferente dos iguais Dos iguais Esquece pai, esquece pai, esquece Pega nós A roça venceu Falaram que quem nasce peão Nunca vai botar o pé numa mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das menina Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nóis gastando a grana do gado Que nóis vendeu Pro asa do playboy A roça venceu É nóis tomando a pinga da cana Que nóis colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nóis gastando a grana do gado Que nóis vendeu Pro asa do playboy A roça venceu A roça venceu Antônio e Gabriel Segue o agrolíder Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das menina Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nóis gastando a grana do gado Que nóis vendeu Pro asa do playboy A roça venceu É nóis tomando a pinga da cana Que nóis colheu Pro asa do playboy A roça venceu É nóis gastando a grana do gado Que nóis vendeu Pro asa do playboy A roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu A roça venceu, moçada! O agromata, mata a fome do mundo A roça venceu Chegamos, os diferentes é fácil conhecer Agente de chapéu e bota Gaiado a todo instante de camisa de brilhante Atualizando a moda Eu vivo a vida do gado de raio Carvalho no tipão da roça O asfate acha bonito, mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca a mulherada no galope Quando o belante toca Quando o belante toca a mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Tô gravando no galope das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê! E os meninos da pecuária Chegamos, os diferentes é fácil conhecer Agente de chapéu e bota Traiada a todo instante de camisa de brilhante Atualizando a moda Eu vivo a vida do gado de raio Carvalho no tipão da roça Asfate acha bonita, mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca a mulherada no galope Quando o belante toca a mulherada As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca a mulherada no galope Quando o belante toca a mulherada no galope As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca a mulherada no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o Belange toca, a mulher anda no galope Galopa, 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 não para Chega só do galope, das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Só gravando no galope, das meninas da pecuária As meninas da pecuária é top, é top Quando o Belange toca, a mulher anda no galope Quando o Belange toca, a mulher anda no galope Galopa, 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 não para Chega só do galope, das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Só gravando no galope, das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê! E os meninos da pecuária Ela gosta é de caminhonete Inimiga número um das piriguete Levando parcela a humilha Além de ser linda, ela é da líder Vem chegando de Ferrari Chama atenção Do que ela chegando Traiada no bailão As meninas do interior causando de chapéu e bota As patricinhas choram As patricinhas choram As meninas do interior Quando chega a pavora As patricinhas choram As patricinhas choram As patricinhas choram As patricinhas choram As meninas do interior Quando chega a pavora As patricinhas choram As patricinhas choram Aí que as patricinhas choram Ela gosta é de caminhonete Ela gosta é de caminhonete Inimiga número um das piriguete E quando passa ela humilha Além de ser linda Ela é da líder Vem chegando de Ferrari Chama atenção Do que ela chegando Traiada no bailão As meninas do interior causando de chapéu e bota As patricinhas choram As patricinhas choram As meninas do interior Quando chega a pavora As patricinhas choram As patricinhas choram As patricinhas choram As patricinhas choram As meninas do interior Quando chega a pavora As patricinhas choram As patricinhas choram Chora não, bebê Pega nós O Whee Castelaio DJ Kevin Respeita nós Seu estilo de vida é diferenciado Eu me sinto bem Morando no mato No chapéu poeira e na bota Tem barro, aqui nós trabalha lidando com gado Chega sexta-feira e eu só quero sair da rotina Churrasco, som alto e bebida Eu ligo pra galera e já começa a contagem regressiva Três, dois, um, brazinha Resenha na roça, é o que o povo gosta Solapada de som, DJ remixando, modando de ó Resenha na roça, é o que o povo gosta Traz uísque, traz cerveja, vambora, vambora Resenha na roça, é o que o povo gosta Solapada de som, DJ remixando, modando de ó Resenha na roça, é o que o povo gosta Traz uísque, traz cerveja, vambora, vambora E pra cá não tá com nós, chega pra cá DJ Kevin Aqui mais caipira DJ Kevin, Ubi Castellari Aumenta o som e vem pra cima Aqui ferveu, churrasqueira acendeu Fuguete pra cima, um tibu na piscina Tô vendo que essa farra vai até o meio-dia E as novinha chique, tira o salto e põe, botina Chega sexta-feira e eu só quero sair da rodina Churrasco, som alto e bebida Eu ligo pra galera e já começa a contagem regressiva Regressiva, três, dois, um Resenha na roça, é o que o povo gosta Solapada de som, DJ remixando, modando de ó Resenha na roça, é o que o povo gosta Traz uísque, traz cerveja, vambora, vambora Resenha na roça, é o que o povo gosta Solapada de som, DJ remixando, modando de viola Resenha na roça, é o que o povo gosta Traz uísque, traz cerveja, vambora, vambora Toma! Sai do chão! Aqui ferveu! Churrasqueira acendeu Foguete pra cima Um tibum na piscina Tô vendo que essa parra vai até o meio-dia E as novinhas chique Tira o salto e põe, botina É só pancada na orelha Pega nóis Tira o salto e põe, botina Tira o salto e põe, botina Tira o salto e põe, botina